Olá, jeans e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, você vai relembrar o final de Capitu na novela Laços de Família. Vem comigo! Na novela Laços de Família, Capitu, interpretada pela atriz Giovanna Antonelli, conseguirá seu final feliz como sempre sonhou, mas não sem antes enfrentar uma profusão de sofrimento com direito até às mortes e humilhações. Capitu é filha de Pascual e Emma, é estudante universitária e mãe solteira de um menino, e para sustentar a família e o filho, se prostitui fazendo programas de luxo. Apaixona-se por Fred e os dois lutam para ficarem juntos, enfrentando as artimanhas e maldades de Maurinho, pai do filho de Capitu, e de Orlando, seu ex-cliente. Tema abordado ao longo dos nove meses da trama foi a prostituição através de Capitu. Para manter o seu segredo, é obrigada a driblar a marcação de Orlando. Só que no decorrer da novela, Capitu é desmascarada na frente dos pais, e após abandonar a prostituição, a garota termina a trama com Fred, e grávida pela segunda vez. Laços de Família é a chance de rever o primeiro papel de destaque de Giovanna Antonelli, na Globo, antes de acompanhá-la como protagonista da próxima novela inédita das sete, adiada para 2021. E aí, pessoal, o que vocês acharam do final da Capitu? Deixe aqui abaixo nos comentários a opinião de vocês. Se inscreva no nosso canal para mais novidades. Um super beijo e até o próximo vídeo. Terminamos mais um vídeo. E você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela? Então se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as novidades da trama. Aproveita, deixe o seu like e compartilha. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho